Conceição, cê não tá jogando bem Lateral que não sabe cruzar Marcar que cê não sabe também Conceição, você tá jogando mal Um tremendo perna de pau Pra você, tô querendo dar-te ao Se cruzou, ninguém sabe, ninguém viu Vou pedir pro Alexandre Calil Lhe mandar para aquele lugar Conceição, foi um erro sua contratação E agora eu daria um milhão Pra nunca mais ver você Conceição Noventa e oito Futebol Clube